Neste domingo foi realizada a primeira etapa do processo seletivo de acesso à educação superior da Universidade Estadual do Maranhão. A expectativa dos candidatos agora é por ter alcançado um bom rendimento para se classificar a segunda etapa. São 33.391 inscrições e uma única expectativa. Avançar para a segunda etapa do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2015. Hoje é a segunda vez que eu faço, achei melhor que da primeira vez. Já vai dar para ir para a segunda etapa? Acho que sim. Consigo a segunda etapa, sempre que venha a segunda etapa e a faculdade, se Deus quiser, no futuro. Expectativa também dos pais que apoiam e esperam pelo final dos exames. É verdade, tem que dar apoio ao CIS para que eles possam também chegar a uma universidade e ser um profissional competente. Nesta escola pública, no bairro do Anil, ficaram concentrados os concorrentes ao curso de medicina, que além de enfrentarem as 80 questões, encararam a proporção de 149 candidatos para uma vaga. Grande parte das pessoas inscritas realmente não estão preparadas de fato. Agora, o que me assusta é porque a prova não veio tão forte, não veio tão difícil. Então, a nota de corte, eu creio eu, vai aumentar muito. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, né? Então, às vezes é uma vaga para tantos mil candidatos. Então, isso assusta bastante. Independente da área desejada, o concorrente ao curso de engenharia ressalta. O cara tem que ter base, muita base mesmo, porque tem alguns detalhes que em séries como a sexta, a sétima, que caem. Aí precisa saber. E aí